Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, tô fazendo aqui uma receitinha pra mim fit, eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês que é um brownie fit, entendeu? É feito no microondas com pouquíssimos ingredientes. Banana bem madurinha, gente, isso aqui não tá ruim, tá bem madura, tá bom? Aqui tem uma banana que ela deu uma quebradinha, um ovo, chocolate, pode ser 50%, 35%, 55%, o que é 55%, cacau em pó, né? No caso, chocolate em pó. Tem aqui um tanto que dá mais ou menos uma colher de sopa, é isso que eu vou usar. Tem aqui uma vasilhinha que já está untada. E é isso, gente, só isso. Como eu tenho aqui um chocolatezinho aqui, olha, você pega um chocolate meio amargo e acrescenta, que vai ficar melhor ainda, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou já fazer, olha, eu vou amassar aqui a banana. Por que bem madurinha a banana? Porque quanto mais madurinha ela tiver, mais doce ela vai estar. E é totalmente sem açúcar isso aqui, né? Então, é fit mesmo, sem açúcar, pra quando der vontade de comer um doce. Pode comer de lanchinho, você coloca na sua geladeira, dá vontade de comer um doce, chega depois da janta, você vê alguém comer alguma coisa que você não quer comer, quer contém açúcar, então você vai comer. Isso aqui é delicioso, tá bom, gente? É claro que a gente fala um brownie fit, mas não tem aquela consistência do brownie, porque é de banana, mas imita, né, gente? Então, na nossa cabeça, é um brownie delicioso que vai ficar. E vocês vão me acompanhar aqui, tá bom, gente? Facílimo, ó. Você que está atrás de receitinhas saudáveis aí, de vez em quando eu vou postar aqui no canal receitinha fit, que agora eu estou fazendo para mim, que estou no meu processo de emagrecimento. Vou colocar um ovo aqui? Parece que vai dar tudo errado, mas não vai não, tá, pessoal? Aqui eu vou dar uma misturadinha aqui, pra poder incorporar esse ovo aqui na banana. Então, sempre as receitinhas que eu fizer aqui, pra mim, eu vou gravar aqui pro canal, tá, pessoal? Vai vir receitinha salgada, de lanche, tortinha fit, fiquem ligadinha aí, biscoitinho, fiquem ligadinha aí, tá? Que vai vir outras receitinhas aí, super saudáveis aí, pra você que está aí querendo emagrecer, como eu, ou não pode consumir açúcar também, porque não é só quem quer emagrecer, não pode consumir açúcar. Então, fica ligadinha que vai vir receitinha sem açúcar. Aqui, ó, vocês veem que eu incorporei bem. Agora eu vou pegar o chocolate, eu não vou medir, porque aqui tem mais ou menos a quantidade que eu quero, que é mais ou menos uma colher de sopa. Aí, eu vou misturar aqui. Parece também que é difícil, agora mais vai dar pra não voar tudo. E eu vou acelerar aí um pouquinho, porque esse vídeo não fica longo, que é aquele vídeo rapidinho, tá, pessoal? Fica nessa consistência. Agora eu vou pegar uma colherzinha de sobremesa, olha, a metade assim, não precisa de muito fermento. E é só isso, gente. Agora eu vou, gente, colocar a metade aqui, pra me colocar um pouquinho de chocolate no meio. Isso é opcional, vocês podem fazer sem, tá? Já volto com vocês. Essa minha vasilhinha está untada, é importante dizer, tem que ser uma vasilhinha que vai no micro-ondas. Eu vou colocar um chocolatinho aqui no meio. Pode colocar chocolate meio amargo, pode colocar chocolate 70%, pra poder dar um tchãozinho aqui, né, pessoal? Aí, agora eu vou colocar outra metade, olha. Se não tiver o chocolate, pode fazer sem. E aqui, pessoal, eu coloquei outra metade, vou vir com mais um pouquinho de chocolate, e vou colocar em cima, e vou levar no micro-ondas. É no máximo dois minutos, mas isso vai de acordo com a potência do seu micro-ondas. Coloca um minutinho, dá uma olhadinha, tá bom, pessoal? Porque tem micro-ondas que é mais potente. Eu falo pra vocês, ah, coloca dois minutos, aí pode queimar. Eu mesmo vou abrir o meu aqui com um minuto, vou dar uma olhadinha, e depois eu falo pra vocês quanto tempo que ficou. Olha, tá untada essa vasilhinha, e tem que ser uma vasilha que vai no micro-ondas. Eu vou levar aqui, colocar um minuto, abrir pra dar uma olhadinha. Quando eu tirar, eu mostro pra vocês e falo quanto tempo que ficou, tá bom, gente? Olha. Pessoal, no meu micro-ondas ficou três minutos, olha, bem molhadinho, olha. E agora eu vou desenformar. Ele quente ainda, olha. Hum! Parece que tá uma delícia, pessoal. E ele é pra ficar molhadinho mesmo assim, mas ele tá assadinho, olha. Bem úmido. Então ficou três minutos. Ele não pode tá mole de balançar assim, ele tá com aquela massa mole. Eu abri, ele ainda estava molinho, eu colocava de novo, e fiz o teste do... Com a faca, mas ele sai sujinho assim, porque ele é tipo um brownie mesmo, fit, tá bom, pessoal? Vou desenformar aqui e mostro pra vocês. Então, pessoal, tá aqui, como eu falei pra vocês, ficou três minutos. Bem molhadinho, olha, gente, olha. Fica bem molhadinho. Chocolate aqui, ó, dando um toque assim especial. Vocês colocam o chocolate da preferência de vocês, como eu disse. Esse eu vou partir. E vou partir, gente, assim, olha. E ele tem que ficar, pessoal, molhadinho mesmo, porque é como se fosse um brownie. Olha isso. Hum! Que delícia! Olha. Isso aqui é o chocolate no meio, pessoal, olha. É o chocolate no meio que eu coloquei. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais consistente. Mas, olha. Bora provar aqui com vocês, olha. Pegar essa pontinha aqui, gente. Olha. Pra você que não quer comer açúcar, tem gente que diz que a coisa sem açúcar não é boa. Vê se isso aqui não tem cara de ser uma delícia. Olha, gente. Molhadinho. Tô com minha boca salivando. Bem molhadinho. Hum! Gente, é muito bom. Olha isso. Ai, eu vou parar de falar. Hum! Parar de falar, tá? E parar de comer também, gente. Porque isso aqui eu vou guardar, porque não der vontade de comer um docinho, comer uma sobremesa, porque dá vontade de comer tudo. Hum! Muito bom, pessoal. Tá aí, olha. Só façam. Tá bom? Só façam. Olha, gente. Que delícia. Vai entrar aqui pra minha lista dos meus doces fit. Gente, com certeza. Gente, que prático. Basta em banana, coloquei o ovo, um pouquinho de fermento, chocolate. Levei no micro-ondas. Três minutinhos. Olha aí. Que delícia. E geladinho? Vou colocar na geladeira. Pra mim poder ver como é que ele vai ficar depois de gelado. Se eu me lembrar, antes de eu... Eu coloco no finalzinho do vídeo. Quando eu encerrar o vídeo, eu mostro ele geladinho, se eu me lembrar, tá? Eu vou colocar ele agora numa vasilhinha com tampa. E vou colocar na geladeira. E vou deixar ele ficar bem geladinho pra gente ver a consistência. Mas se eu não me lembrar, gente, ó. Já tá maravilhoso. Geladinho, então, vai tá melhor ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like pra me ajudar. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho nas notificações. Pra receber todos os vídeos. Se você conhece alguém que tá fazendo uma reeducação alimentar. Tá aí numa dieta. Tá aí nessa luta aí. Para emagrecer, assim como eu. Compartilha esse vídeo que essa pessoa oferece. Apresenta o meu canal pra ela. Pra sua parente. Pra uma amiga. Porque vai ter vários vídeos aqui. De receitinha fit. Não só doce, como receitinha salgada também. Então, se inscreve no canal. Ative o sininho nas notificações. Pra quando eu postar essas receitinhas top. Você poder receber as notificações. E ficar por dentro, tá bom, pessoal? Deixa um comentário aí pra mim. Deixa pelo menos um emoji, um coraçãozinho. Pra eu ver que vocês passaram por aqui. Eu vou responder com muito carinho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Que um grande bênção. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, vou mostrar pra vocês a consistência dele. Geladinho. Olha. Ele tava bem mole porque ele estava quente. Olha. Fica mais firminho. E eu vou partir aqui pra vocês verem. Ó. Como que ele fica. Olha. Como é que ele muda um pouquinho a consistência. Não deixa de tá molhadinho, mas tá mais firme. Porque ele estava bem mole. Porque tava bem quente. Olha. Ai, gente. Que delícia. Gelado é melhor ainda. Ó o chocolate no meio. Então, eu queria mostrar pra vocês a consistência dele. Geladinho, pessoal. Tá aí, olha. Beijo. Obrigado.